Olá, boa tarde. Está preso na Itália um dos condenados na ação penal 470. Henrique Pisolato era considerado foragido internacional desde que teve a prisão decretada em novembro do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. E é de lá que fala ao vivo a repórter Daniela Garcia. Daniela, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, passou a noite em uma penitenciária de Modena, cidade ao norte da Itália. Ele foi levado para lá depois de ser preso por agentes da Interpol em Maranelo. De acordo com as investigações da Polícia Federal Brasileira, Pisolato deixou o país em setembro do ano passado antes mesmo de ter a prisão decretada pelo Supremo. Ele foi condenado a 12 anos e sete meses de prisão por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ainda, segundo a PF, o condenado teria providenciado documentos falsos em nome do irmão já falecido, Celso Pisolato. E ainda de acordo com as investigações, ele teria usado como rota de fuga a Argentina. De lá teria seguido para a Europa. Mas ao embarcar no aeroporto de Buenos Aires, deixou uma pista importante que ajudou os policiais. Ele não contava que no aeroporto de Essença, as autoridades aeroportuárias fazem a coleta da fotografia e das digitais de todos os passageiros estrangeiros que desembarcam ou embarcam naquele aeroporto. Então, com base nisso, o Instituto Nacional de Identificação confeccionou um laudo atestando que aquelas três digitais pertenciam à mesma pessoa. Nós inserimos o nome do senhor Celso Pisolato no sistema de difusão vermelha da Interpol, só por garantia. Ainda de acordo com a Polícia Federal, Henrique Pisolato acabou confirmando que usou realmente documentos falsos. Ontem, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, informou que vai tomar as providências necessárias para a extradição de Henrique Pisolato. A Procuradoria-Geral da República também se pronunciou sobre o caso, como mostra a repórter Ana Paula Ergang. Logo que foi anunciada a prisão de Henrique Pisolato, ontem na Itália, a Procuradoria-Geral da República entrou em ação e está atuando para solicitar a extradição. A PGR vai traduzir documentos para enviar o pedido ao Supremo Tribunal Federal. Depois disso, o STF remete a solicitação ao Ministério da Justiça, que é o responsável pelo contato com as autoridades italianas. A Procuradoria-Geral da República alega que o tratado de extradição, firmado em 1989 entre o Brasil e a Itália, não proíbe totalmente a extradição de italianos para o Brasil, já que cria apenas uma hipótese de recusa facultativa da entrega. O Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição Italiana admitem a extradição de nacionais, desde que expressamente prevista nas convenções internacionais.